Sétima pergunta, e essa pergunta veio também do grupo Família Maneco Araújo, do WhatsApp. E essa pergunta é da Roselene. Maneco, podemos pintar com tinta óleo em cima de tinta acrílica? Sim, podemos. E ao contrário, também podemos, tá? Mas tudo depende do efeito que você quer. Simplesmente isso. Eu uso muito acrílica embaixo para fazer os fundos e a óleo para acabamento. Nós temos aqui um quadro aqui atrás, que é um quadro preto e branco. E este trabalho eu fiz todo em acrílica, com a tinta preta e com a tinta branca. E aí eu fiz a veladura deste quadro com as tintas fluorescentes, tá? Coloridas. Vocês estão vendo preto e branco? Porque eu limpei o quadro depois. Uma das vantagens de você pintar em acrílica, primeiro, esperar secar. Depois você vim com óleo, você pode reverter o processo. E depois eu limpei novamente e deixei o quadro preto e branco. Para fazer novas veladuras, tá? Então, você pode usar tinta acrílica, a óleo em cima de acrílica, mas depois secar, tá? Se você jogar as duas junto, não vai dar muito certo não. Porque vai criar uns efeitos que, de repente, não é o efeito que você quer na tela, tá? Mas grandes pintores faziam isso, ou fazem, né? Porque eu conheci um mestre, que infelizmente faleceu, que é João Bosco Campos. Vocês podem fazer a pesquisa aí na internet. Foi um mestre. E na época ele me falou, na época eu uso acrílica no fundo e depois eu faço os acabamentos a óleo. E aí eu aprendi que pode fazer isso, tá? Tchau, tchau.